O dia começou em uma noite normal Os três irmãos foram dormindo tudo igual Não sabiam eles o que estava por fim Depois daquela noite o que iria surgir O que iria surgir Acordaram em um lugar diferente Não sabia que viria pela frente Tudo precisava por acontecer Dificuldades que teriam de sofrer Mas eles continuaram por mim que foge Mesmo sem ter alguém pra dar aquele suporte Ficaram com muito medo Aquele marenome que não tinha nem conheço Sem os pais não sabiam qual rumo iam tomar Como o irmão mais velho Pedro ia comandar E o Lucas só sabia atrapalhar tudo Começou em uma noite normal Os três irmãos foram dormindo tudo igual Mal sabiam eles o que estava por fim Depois daquela noite o que iria surgir O que iria surgir Isolados, isolados Depois disso apareceu o Rodrigo O jovem tava em perigo E o irmão mais se afogando Ele estava gritando E o Lucas decidiu me dar por uma brilha Seus irmãos na voz do mundo comecei Ficava com muito medo Não sei lhe era indivíduo O que ele ia fazer Mas o cara tocou até me mentir a fé Sem os pais não sabiam qual rumo iam tomar Como o irmão mais velho Pedro ia comandar E o Lucas só sabia atrapalhar Quando o amanheceu Perceberam, foram roubados Estavam sem rumo Mas sempre iam estar juntos Tudo começou em uma noite normal Os três irmãos foram dormindo tudo igual Mal sabiam eles o que estava por vir Depois daquela noite o que iria surgir O que iria surgir Isolados, isolados